Atenção, nação vascaína! Você não vai acreditar na bombástica notícia que temos para você hoje. Prepare-se para ficar boquiaberto, porque essa revelação pode mudar tudo o que você sabe sobre o nosso amado Vasco da Gama. Mas antes de entrarmos nesse assunto que vai abalar as estruturas, eu preciso pedir algo muito importante, se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se agora e não se esqueça de ativar as notificações para não perder nenhum detalhe. Acredite, você vai querer estar ligado nessa incrível jornada. E agora, vamos ao que interessa. Quem aí já ouviu falar de São Januário, o coração pulsante do nosso clube? Ah, com certeza! Mas o que vou te contar hoje vai além do que você imagina. Lembra daquele estádio que tanto incomoda a elite carioca? Sim, aquele mesmo! Construído com paixão, devoção e tijolo a tijolo, desde 1927, esse local sagrado para todos nós, vascaínos, está no centro de uma reviravolta impensável. Você não vai acreditar no que está acontecendo. A justiça está interferindo de uma maneira que ninguém poderia prever. O clube não pode receber seus torcedores em São Januário? Isso mesmo! E o pior é que o vasco recorreu, mas o veto foi mantido de forma chocante. E agora, meu amigo, prepare-se para a reviravolta que vai te deixar sem palavras. Imagine, após 96 anos de história, construção pedra a pedra, cimento sem ajuda do poder público, nossos alicerces estão sendo questionados. Falam que São Januário e as vielas da barreira do vasco representam um risco para a sociedade. Inacreditável, não é? A ideia de jogar o vasco na clandestinidade e até mesmo acabar com o nosso clube foi mencionada. Mas quem eles pensam que somos? O vasco sempre foi resistência, meu amigo. Podem tentar, mas nós não quebramos. E agora, o que você acha disso tudo? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. Compartilhe esse vídeo para que todos os vascaínos estejam por dentro dessa reviravolta inacreditável. E não se esqueça, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder o desenrolar dessa história que vai mexer com todos nós. Juntos, somos mais fortes. Vamos mostrar que o Vasco é mais do que um time, é uma paixão que não se abala.